Conta pra mim, você tá viciado em drogas? Você quer aprender como superar o vício das drogas? Você quer aprender como superar a dependência química? Se a resposta for sim, eu tenho uma ótima notícia pra você. É com enorme alegria que eu apresento pra você o meu curso, o curso Vencendo a Dependência Química, onde eu ensino o passo a passo pra você superar o vício. Nesse curso, eu coloquei tudo o que eu aprendi ao longo dos anos no consultório e estudando. E como se não bastasse, nesse curso tem uma equipe multiprofissional comigo, com psiquiatra, personal trainer e nutricionista. Se você quiser aprender tudo como funciona pra você se libertar do vício das drogas, clica no primeiro link da descrição e o link também estará fixado aqui nos comentários. Conta pra mim, você já parou pra pensar o porquê que o pódio ou até mesmo o vapor foi proibido no Brasil? Por que que o cigarro eletrônico foi proibido no Brasil? Se você quiser aprender sobre isso, entender um pouco do pódio, do vapor, faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo pra você. E se por acaso você é novo por aqui, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal e é óbvio, vem ser membro aqui do canal. Bom, mas por que será que o cigarro eletrônico foi proibido no Brasil? Por que será que o pódio, o vapor foi proibido? A Anvisa proibiu, né, em 2019 a venda e a comercialização de cigarros eletrônicos aqui no Brasil foi proibido. Mas por que será? O cigarro eletrônico de modo geral, o pódio ou o vapor, eles são muito agressivos para o corpo humano, porque é uma grande inalação de fumaça, é muito mais do que um cigarro. Tanto é que se você ver uma pessoa fumando vapor ou fumando pódio, você vai ver que quando a pessoa solta aquela fumaça, é uma quantidade muito grande de fumaça. Muitas vezes é muito maior que uma quantidade, uma baforada de cigarro. E o corpo humano não é preparado para inalar fumaça, ou seja, a Anvisa proibiu isso, porque teoricamente faz muito mal para o corpo humano. Minha opinião, Leonardo, eu concordo que faz muito mal para o corpo humano, proibiram, beleza. Mas por outro lado, é uma certa hipocrisia, isso é minha opinião, psicólogo Leonardo, é uma certa hipocrisia porque o álcool não é proibido no Brasil. E a droga que mais mata hoje no Brasil é o álcool. Isso mesmo, não é o crack, não é a cocaína, que são também horríveis. Mas a droga que mais mata hoje no Brasil é o álcool. Por que é a droga que mais mata no Brasil? Porque é cultural, já falei isso em inúmeros vídeos meus aqui. Toda confraternização tem álcool, as pessoas bebem, ficam bêbadas, ficam embriagadas, saem de carro, batem o carro, matam eles, matam uma família. Acidentes de trânsito são gigantescos hoje no Brasil. Tem a lei seca, né? Mas a comercialização de bebida alcoólica é autorizada. E por que isso? Porque gera muito dinheiro, né? Muitas empresas, muitas pessoas são beneficiadas, né? Ganham muita grana de acordo com a quantidade de bebida alcoólica que é vendida no Brasil. E o pod e o vapor foram proibidos, né? Porque fazem mal. Então olhando por essa ótica, deveria ser justo pra uma coisa, é justo pro outro. Mas eu acredito que, minha opinião, fumar vapor ou fumar pode, se você fuma ou não fuma, isso é minha opinião. É uma grande burrice. Por quê? Primeiro que vicia. É uma droga. Sim, é uma droga. Quando a gente fala que droga faz mal, não é só cocaína, crack, maconha. Outras drogas, assim como medicação, bebida, inclusive o pó, o vapor, o cigarro eletrônico, faz mal. Faz mal pro corpo humano e gera dependência. É dependência química. Ou seja, você fica dependente de uma química. Então, se você tá fumando, se algum familiar teu tá fumando faz mal, procure se livrar disso, procure parar, diminuir constantemente, porque faz mal. Se você quiser entender um pouquinho mais do vapor, eu fiz um vídeo explicando mais sobre o vapor. Clica nesse cardzinho aqui, que você vai aprender um pouco mais sobre o assunto. Mas é muito importante dizer pra você que sim, faz mal. Foi proibido no Brasil, porque a Anvisa sentiu que existe sim uma grande quantidade de fumaça que faz mal pro corpo humano de uma pessoa. E gera dependência, assim como o cigarro. E acredite, tem muitas pessoas que são tabagistas, né? Que fumam cigarro e acham que se começar a fumar vapor vai passar a vontade, né? E vai diminuir usando vapor. Isso é uma grande burrice. Não faça isso. Beleza? Então eu quero que você perceba isso. Que o vapor faz mal, é uma droga e gera vício, tá? Se você quiser superar o vício das drogas, conheça o meu curso Vencendo a Dependência Química. Link na descrição e link fixado nos comentários. Mas eu quero que você comente pra mim aqui embaixo. Você fuma algum cigarro eletrônico? Você fuma pode? Você fuma vapor? Sim ou não? Qual que é a tua sensação? Você acha que... Eu quero saber de você. Que o cigarro eletrônico pode viciar ou não pode? Conta pra mim. Você acha que você tá viciado ou não tá? Ou você concorda com o governo desde 2019 proibir a comercialização do vapor, do pod? Comenta pra mim aqui embaixo. Beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E é óbvio, vem ser membro do canal pra apoiar o canal. Um grande abraço. Tamo junto. Valeu!